A gente vai jogar a campanha do The Old World com os anões de Thorgrim o rancoroso que já tinha sido estabelecido na votação Então vamos lá, nosso exército inicial vai ser composto de balesteiros, marteladores, girobombardeiros, barbalongas, guerreiros anões de armas grandes e mineradores Efeitos de facção, chance de receber recompensas aleatórias adicionais para cada rancor resolvido Nações diplomáticas mais 20 com os anões manutenção menos 15% para anodados de barbalongas e marteladores Nível dos recrutos mais 3 para anodados de marteladores e todos os decretos tem efeitos mais poderosos Efeitos do senhor Essência física mais 15% para marteladores do exército Guardião para marteladores do exército Dimensão da hora de liderança mais 75% O Grande Rei Thorgrim continua a sua era de acerto de contas É... a gente é parado? Ah sim, ele continua a sua era de acerto de contas É... resolvendo aquelas transgressões contra o seu povo Mesmo que ele tenha que ir decorrer toda a montanha É a nossa posição no mapa, né? Esse mapa aqui vai ser só a região do Velho Mundo Que é aquele novo mod que tem da região do Velho Mundo Vamos explorar aí como é que é essa nova campanha Universo Torgren Rancoroso Torgren Rancoroso é o atual Grande Rei dos Anões Ele remete aos Grandes Reis do passado Hábitos por novos conquistas, poderosos nas batalhas e impiedosos com os inimigos Entretanto, suas sobrancelhas enrugadas expõem grande sabedoria Sabendo respeitar a importância das tradições ancestrais E aceitaram até acolher inovações e mudanças Com novas alianças e tecnologia Mas Torgren vive remoendo as glórias do passado E anseia por recuperá-las para seu povo Em suas mãos está o Grande Livro dos Rancores Sempre confiado ao Líder Supremo dos Anões É a vontade juramentada de Torgren vingar cada um desses rancores presentes no volumoso tomo O que seria impossível mesmo se ele vivesse milhares de anos Tamanha sua obstinação que Tórin já... Tórin não, hein? Tórin é hobbit Torgren já fez rejuvenescer boa parte de cada rancor As lendas de seus feitos e dos inúmeros rancores de acordo arriscado do livro Enchem os soturnos anões de um sentimento que não sentem há muito tempo Esperança Sempre brandindo o machado de Grimnir e elevado autora de poder Torgren incorpora todas as expectativas dos anões por grandiosas conquistas e uma nova era da retaliação Anões Os anões são indivíduos barbudos, orgulhosos, tem pavio curto E são conhecidos por amarem joias, ouro e outros metais preciosos Com suas cidadelas construídas por todo o Velho Mundo, os Daui, que é como chama-se próprios em Casalide Prosperaram por muitas gerações Até que o reino onde viviam foi dilacerado por conflitos e terremotos devastadores Atualmente os anões são uma raça que via sombra de glórias do passado E tem o controle de poucas fortalezas, pois perderam ou abandonaram o restante Até hoje os Daui lutam Até hoje os Daui lutam, o objetivo final deles é restaurar Karazhan Por E eles tem os meios para fazê-los Osso de guerreiros aterrorizantes e as armas mais avançadas do Velho Mundo Ok Aqui a gente vai colocar a invasão do Caos Só ela E não colocar os demônios, só a do Caos mesmo Pode vir no turno 100, não tem problema É... Pode deixar aqui no 10 mesmo, a gente tá de boa E é isso aí E aí começava a aumentar a manutenção das tropas dele Tanto a aumentar todas as tropas de projétil, quanto a construção de coisas de cidade E aí isso tá afetando também o Tord Porque por algum motivo eu tenho acesso a essa melhoria E se eu gastar esses pontos para melhorar minhas tropas A minha manutenção explode Vocês vão ver aqui que os balesteiros Eles estão custando 131 de manutenção Na campanha que a gente teve que rejogar Tava custando 396 Por causa desses pontos que a gente gastou aqui As construções, por exemplo Do povoado que tava 48 mil Normalmente é 19 mil Não dá pra você fazer Não dá pra você 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 Enfim, vamos lá Vou rejogar como se eu tivesse Tendo que rejogar Não sei, eu rejogo como se eu tivesse rejogando normal Ou eu rusho a campanha, gente O que vocês acham? Porque eu vou lutar o mínimo do mínimo Se eu for ter que... É melhor jogar normal, né? Mas se eu tenho nesse aqui, eu não sei Acho que eu vou... Não, eu vou normal, pode ser É, eu vou ter que editar o de Skyrim pra postar Enfim, mostrei umas unidades Que são nossos marteladores Unidade elite e unidades anões Torgan nesse outro ano belo e maravilhoso Nossos barbalongas Nosso mestre engenheiro Mineradores Guerreiros anões de armas grandes Guerreiros anões normais E nossos balesteiros E nossos balesteiros Mineradores apresentadas Estamos prontos para o combate Todos nós nos derrotam! Não! Não! Move! Não! Não! Vem que a vingança começar! Vem que a vingança começar! Vem que a vingança! Nome... vc! Vem que a vingança... Sim, os membranos estres devem tomar Com certeza! Mocê é para dar certo! O que é isso? O que é isso? Lange rápido! Lange rápido! Pá, Paulo! Heleza! Sua! Pá, Paulo! Drowl, Rodius! Famílio! Redfinida! Drowli! Ah, essa coletânea aí é diferente, eu estou usando uma menina Essa pessoa está focada nos anões, essa aí está focada em uma galera Vamos mudar esse comando aí Ah, essa coletânea é diferente, eu estou usando uma menina Dwarf Warriors Dwarf Warriors Parece que foi Ah, mas o jogo de estratégia é assim mesmo, cara O ideal para você jogar o jogo de estratégia bem é você ficar migrando sem parar, né? Mas aí, você vai estar se divertindo fazendo isso? Se tiver, ótimo, senão é melhor você chamar a galera Livro pessoal dos rancores, para cada rancor tem um livro, para cada livro tem pelo menos um rancor Essa versão menor é para a vida comum de um anão, ao invés de um tomo substancial e não é nada perto do damascore em si Ouro de juramento para construção, mas 20% para toda facção Vamos fazer esse daí Aqui vão contar crescimento E aí 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 Para atacar desse lado aqui, é melhor para utilizar os arqueiros Vocês gastaram os pontos para fazer barricada, então é ótimo E aí Osщеhop steps tidak deus Fertar! Não! Move now! Sobre! No! Apenas! 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 Nada vai impedir! Apenas! 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 Dois os avanços do Zufa! Apenas! Siga! Espera na frente! Apenas! 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 Estou te vendo, vacilando. Zy 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 zy? Enquistar os ossos! Wow! Back out! Rage fire! Rage fast! No! Move now! Wow! Move! Yes, stay! Tua florias! Not to attack! No! 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 Cato! No! 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 Tentando os inimigos! Tentando! Tentando os inimigos! Maldonado, Vlod! Tentando os inimigos! Ambos! Não! Tentando os inimigos! A CIDADE NO BRASIL 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 OK! Música CIDADE NO BRASIL Eu procurei uma derrota bureau Não! Nada pode nos esconder A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não! Não! Nada pode parar o ar! Fale! 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 Não! Fale! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Rapaz, batera ali no clube de guerra não, hein? Vamos parar batendo. Dwarf Warriors! Off we go! Strike out! Nothing can stop us! Move now! Scoop! Strike out! Power of fire undimmed! They have runned us! Drain them! Fight! Let the vengeance begin! Fight! For the Ancestor Gods! And! And! The Sama! For Grim Brookside! Dwarves ready axes! For the Ancestor Gods! For the Ancestor Gods! The Clans unite! For the Ancestor Gods! Take your ass! Take your ass! Send me to revenge! Vou pegar aqui pra mim... 10 guerreiros anão de lança Pra segurar uma linha de frente se eu precisar Presença inspiradora Há senhores que radiam força, confiança e medo Incitando na hora de antes desse daqui Compor contra os vices Esse será o dia do lamento dos bichos do reino Liderança mais 4 Catar corpo a corpo mais 5 A lutar contra pedras verdes, ogros e scaven Aqui é uma intermobilidade Você pode treinar mais pesado Vejar com menos bagagem Comer menos ou dormir mais Sempre é uma maneira de aproveitar melhor o dia Vai dar mais 5% de mobilidade pra gente Arrombem os barris A excelência dos anões garante que é infinitamente mais provável Que uma arma fique sem munição em vez de sucumbir o desgaste da batalha Vou pegar o matador também Vou pegar o matador também Que posso pegar Vamos Matador de pistola Oh, meu Deus. 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 Oh, meu Deus.